Olha, é uma boa pergunta. Literacia digital é um tema relativamente até sensível, às vezes para falar disto com as pessoas. Eu sinto que sim, que ainda há muita literacia digital, que há muita empresa que quer, mas não sabe o que é que quer. Sinto muitas vezes isto. E sinto também muitas vezes que quando estou a falar com clientes ou quando me vêm a pedir orçamentos, primeiro acham tudo caro, não há aqui uma valorização de trabalho, não há sequer uma percepção do qual é o potencial retorno que o digital lhes pode trazer. Portanto, tudo logo à partida, tudo é caro. Investir no digital não é um investimento, é um custo para as empresas, algumas delas, não é? E não veem como um custo. E muitas das vezes eu tenho até medo, parece que as pessoas estão a olhar para mim e pensar que eu lhes estou a vender banha da cobra quando eu lhes falo do potencial que o digital pode dar às suas empresas. Às vezes é um bocado estranho. E na questão da literacia, eu tendo a trabalhar só com pessoas que percebem o valor do meu trabalho e aquilo que eu vou fazer. E tento até também envolver os clientes, de certa forma, no trabalho para que eles percebam que estejam por dentro, que as coisas não acontecem do dia para a noite. Porque não acontece muitas vezes isso, sabes? De aceitar clientes em trabalhos de freelancing e aí estamos a fazer umas campanhas no Google Ads, que é o meu core business, é fazer campanhas no Google Ads, também campanhas no Facebook. Portanto, trabalhar tudo que seja tráfego pago, tráfego PPC, não é? Pay-per-click, é o meu core. E acontece muitas vezes de, ok, vamos montar campanhas, quando é que clicarmos as campanhas, ligamos hoje, quinta-feira à tarde e passar uma hora tem o cliente a ligar-me a dizer que ainda não caiu nenhum contacto, o que é que se passa, quando é que se vai dar resultado. Portanto, quando assim é, eu ao início aceitava todo tipo de clientes e depois comecei a ver muito disto. E eu pensava, pô, isto não é a milagres, não é de dia para a noite, a coisa não acontece assim de forma tão rápida. E comecei a perceber que os clientes não percebiam isto. Portanto, eu hoje em dia só aceito trabalhar realmente com quem tem esta literacia digital. Eu tento perceber em que ponto é que está o cliente antes de o aceitar. E eu tenho até uma história gira para contar em relação a isto do que é literacia e que não há muita literacia digital em alguns clientes. Quando eu estou naquela fase das propostas e da orçamentação com os clientes, uma das perguntas que eu faço, portanto, faço várias perguntas para tentar perceber qual é que é o business do cliente e tudo mais, mas uma das perguntas que eu faço é quanto é que pretende investir no digital. Eu às vezes até digo quase como se fosse, olha, pensa fundo perdido, não é? Porque o cliente, muitos deles, no ponto em que estão, eles ainda nunca investiram em digital, portanto, eles, basicamente, eles vão investir para aprender. Eu vou tentar ajudá-los, vou ensiná-los, não é? A aprender sobre o seu negócio digital. E é uma das perguntas que eu faço, é quanto é que pretende investir no digital. Eu tenho uma história curiosa, porque uma vez, eu até costumo contar esta história nas formações, uma vez fui até insultado por ter feito esta pergunta a um cliente, em que ele me disse que eu era o pior vendedor do mundo, que é a última pergunta que se faz ao cliente é quanto é que ele quer investir, que devia ser eu a dizer-lhe quanto é que ele devia investir, porque eu é que sou profissional de marketing e eu é que tinha que lhe dar essas diretrizes de quanto é que ele pretende investir. Portanto, logo ali percebia-se que ele não percebia de todo como é que funcionava o mundo digital. Portanto, na altura depois a minha resposta para ele foi, então, você tem um produto que é de suplementos alimentares e quer vender para todo mundo, não é? Portanto, e eu é que vou decidir quanto é que eu quero investir. Então vamos investir um milhão. Porque é possível investir um milhão? A Prozis provavelmente investe um milhão em todo o mundo. E ele respondeu-me, ai não, mas um milhão eu não tenho. Tá, então foi por isso que eu lhe fiz essa pergunta, até onde é que você está disposto a investir para aprender se o seu negócio funciona ou não funciona online. Portanto, eu ainda sinto muitas vezes isto, que as pessoas estão à espera de milagres do dia para a noite e realmente não têm sequer percepção do valor do trabalho que a outra pessoa está a desenvolver, seja a pessoa ou seja a agência que esteja por trás, não têm essa percepção. E às vezes assusta-me um bocado. Quando é aquele tipo de clientes que querem mundos e fundos e do dia para a noite, vão lá primeiro gerir estas expectativas e se der para gerir estas expectativas e se conseguir ter o cliente do meu lado, eu aceito, porque senão vai ser uma dor de cabeça e vai-me fazer dormir angustiado, vai-me fazer ter muita ansiedade de gerir aquele cliente e portanto eu prefiro nem trabalhar com esse tipo de cliente. E depois é que há outra coisa, é que se o cliente não perceber o valor do nosso trabalho e ele não entender aquilo que está a ser feito, e a maioria das vezes nem dá para produzir resultados, nem sempre conseguimos entregar resultados, não é? Isto quem promete resultados no digital, ninguém pode prometer, não é? Eu posso prometer resultados depois de trabalhar contigo meio ano. Depois de conhecer o teu negócio durante meio ano, eu consigo dizer, ó João, ao próximo meio ano eu espero que a coisa seja esta. Mas antes de eu conhecer o teu negócio, eu não te consigo fazer uma projeção de quantas leads, de quantas vendas, de quanta receita eu te vou gerar com o teu investimento. É muito difícil fazer. E quem promete sonhos, quem promete vendas, depois acaba por se queimar, depois o cliente acaba por ficar frustrado e o cliente acaba por fugir. E aí a última coisa que eu quero é ter alguém andar por aí a falar, ah, não, mas aquilo eu disse que fazia e depois eu dou tudo errado. Alguém a vender a minha palavra ao contrário, não é? Alguém a dizer que eu sou um aldrabão ou que não faço as coisas.